Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, semifinais aqui do Meltwater Chess Tour E a gente tem então Magnus Carlsen contra Yannick Pomiatti Vamos dar uma olhada como vai ficar as chaves, vamos lá Olha só, nas quartas de final, Magnus Carlsen venceu aqui os dois dias Contra o Levoranian, 2,5x5, 2x1, passando então para a fase semifinal Yannick Pomiatti venceu o Ricardo Nakamura, empatou no primeiro dia, venceu no segundo dia E a gente teve aqui o Wesley So, uma vitória convincente para cima do Alireza Firuja 2,5x5 nos dois dias E o MVL foi eliminado pelo Guiri, o Guiri passou, então empataram no primeiro dia E depois 3x1 para o Guiri no segundo dia Temos Magnus Carlsen contra Yannick Pomiatti Wesley So contra Ana Esquiri E a gente vai dar uma olhada agora na partida do Carlsen contra Yannick Pomiatti, vamos lá Magnus Carlsen com as peças brancas, abre com o peão da dama, D4 Cavalinho F6 pelo Yannick Pomiatti, C4, E6 Cavalinho F3, D5 buscando centro Cavalo C3 entregando o peão aqui de C4 E o Yannick Pomiatti, como todo bom russo, aceita o Gambito, faz aqui D por C4, captura o peão O Magnus Carlsen segue com E4 Pessoal, capturar aqui o Gambito é uma das coisas, vai para umas partidas bem arriscadas, bem dinâmicas, bem interessantes aqui Então a gente vai ter uma partida bem agressiva, quando alguém aceita o Gambito, pode ter certeza que vai ser agressivo D por C4, E4, então essa é uma das ideias do Gambito da dama, é poder já dominar o centro, o Bispo fica atacando em C4 Aqui B5, o Yannick Pomiatti não larga a rapadura, defende agora o peão aqui de C4 E agora E5 pelo Magnus Carlsen Você pode estar se perguntando, por que não cavalo B5, seria um lance natural O ponto todo é que depois está caindo aqui em E4, então cavalo por E4 e as negras igualaram aí a posição Então por isso que aqui o Magnus Carlsen primeiro joga E5 tentando expulsar o cavalo Temos cavalo D5 e agora sim cavalo por B5 aqui pelo Magnus Carlsen Recuperando aí o peão que ele havia gambitado E agora cavalo B6 aqui pelo Nepomiatti, olha que manobra legal, o cavalo veio para B6 E agora fica protegendo o peão de C4 Bispo em E2 foi jogado pelo Carlsen desenvolvendo, cavalo C6 pressionando o peão de D4 Roque pelo Magnus Carlsen, bispo E7, o Nepomiatti quer fazer o Roque Dama D2, um lance aparentemente esquisito colocando a dama na frente do Bispo Bispo B7 foi jogado agora pelo Nepomiatti E aqui torre D1, então aqui força total, o peão central de D4 Dama D7 foi jogado pelo Nepomiatti, o Nepomiatti fica dizendo assim Eu posso dar Roque para a ala do rei, posso dar Roque para a ala da dama O Roque curto, o Roque longo, não sei ainda o que eu vou fazer Aqui o Magnus Carlsen segue com cavalo C3 e agora cavalo B4 aqui pelo Nepomiatti Saindo da frente do Bispo e também olhando para casas interessantes aqui no tabuleiro A3 foi jogado pelo Magnus Carlsen falando que manobra é essa, faz logo Cavalo de 4 em D5, cavalo aqui no centro e agora cavalo E4 O Magnus Carlsen evita aí a troca de peças e centraliza também o cavalo Temos Dama C6, então uma forte bateria aqui de Dama e Bispo na diagonal de casas claras Mirando lá a casa de G2, quem sabe no futuro abrir essa cortina aí da checkmate Torre 1 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, já trazendo indiretamente mais uma defesa para o cavalo E agora o Nepomiatti faz o grande Roque e a gente tem aqui uma posição pegando fogo Uma loucura aqui, Roques de lados opostos, uma bagunça Bispo em F1 aqui pelo Magnus Carlsen, protegendo o peão de G2, trazendo uma proteção para o cavalo Legal a manobra do Carlsen, F5 aqui sem dó Nepomiatti agora fez o grande Roque, vai estourar os peões aí na ala do rei Temos E por F6, Ampassan pelo Carlsen, G por F6 abrindo aqui a coluna G O tabuleiro pega fogo Dama em E2, saindo da frente do Bispo de Casas Escuras, entrando na frente do Bispo de Casas Claras Aqui já existindo uma certa pressão em C4 e também mais uma defesa aqui para o cavalo Temos Rei em B8, Nepomiatti investe um tempo para fazer um lance profilático Coloca o Rei em segurança Bispo D2 desenvolvendo finalmente o Bispo Torre de H em G8 As torres gostam de colunas abertas e semi-abertas, no caso semi-abertas porque tem um peão aqui do Carlsen Torre de A em C1, botando pressão em C4 e agora Bispo D6 aqui pelo Nepomiatti Melhorando, apontando suas armas para a ala do rei G3 aqui pelo Magnus Carlsen, já tentando criar uma defesa aqui contra essas armas todas que estão se direcionando F5 primeiro atacando o cavalo, perdão E agora cavalo por D6, capturando Bispo C por D6 E Bispo G2, a posição é perigosa demais Bispo G2, aqui o Magnus Carlsen prefere jogar esse lance Ele também tinha a possibilidade aqui de fazer Dama por E6 Talvez ele receie aí abrir a coluna E, né? Não foi o lance jogado, mas se Dama por E6, talvez Torre de Dém em F8 Ameaçando aqui F4 E aí, sei lá, depois de A4, F4, por exemplo, tentando estourar a posição Depois de Bispo G2 poderia seguir F por G3, H por G3 e Torre G6 E o Magnus Carlsen teria problemas aqui, teria que jogar essa Dama talvez lá em H3 Ou enfim, aqui o Iane Pomiatti poderia conseguir a iniciativa Apesar de que com o jogo preciso as Brancas conseguem carregar esse peão a mais aí no futuro E tentar levar para um final vencedor, né? O Magnus Carlsen preferiu não passar por tudo isso Jogou de forma mais sólida aqui Bispo G2 Temos Torre de Dém em F8, protegendo o peão E agora Cavalo H4 O Magnus Carlsen abre aqui a diagonal do Bispo O Cavalo fica protegendo o Bispo lá em G2 O Magnus Carlsen todo cuidado nessa posição é pouco O Magnus Carlsen jogando de forma precisa Dama B5 saindo aqui da diagonal do Bispo Pressionando o peão de B2 E agora a Torre B1 defendendo Temos Dama B3, isso que é briga boa E o Iane Pomiatti vai entrando na posição Bispo C3 bloqueando aí a Dama E aqui o Iane Pomiatti começa a bagunça Cavalo em F4 Aqui atacando a Dama Atacando o Bispo de Casas Claras duas vezes Aqui o Magnus Carlsen com a Dama atacada Captura agora o Cavalo Faz G por F4 E o Iane Pomiatti segue com o Torre G4 Notem que o Bispo em G2 está atacado duas vezes Está cravado, no entanto o Defensor é o Cavalo Aqui de H4 Portanto o Torre G4 Além de atacar o Cavalo Prepara para dobrar as Torres aí na coluna G Iane Pomiatti aqui indo para cima do Magnus Carlsen H3 forçando, não dando tempo aqui de dobrar as Torres Forçando a Torre sair daí E aqui claro, o Nepomiatti recupera a peça Torre por H4 E agora temos algumas trocas Bispo por B7 Rei por B7 Dama em F3 Ganhando um tempo É cheque E agora rei em A6 E aqui o Magnus Carlsen É muito difícil de achar um lance na posição A Dama está protegendo em H3 O Magnus Carlsen vai para uma ideia bastante interessante D5 aqui abrindo a posição Temos Cavalo por D5 O Magnus Carlsen entregou esse peão Mas agora ele segue com Torre por E6 Entregando a Torre O que o Carlsen está fazendo? Ele está querendo abrir linhas aí E atacar esse rei exposto A partida seguiu com Torre por E6 E agora a Dama por D5 Pressionando a Torre Indo para cima aqui do rei A partida seguiu com Torre G6 O ponto todo é que esse lance vem com cheque Ganha um tempo aqui o Nepomiatti Rei F1 E agora a Dama B5 Evitando a entrada da Dama lá em A5 Temos Torre D1 Defendendo a Dama Dama por D5 Torre por D5 E Torre por F4 A situação não está fácil Aqui para o Magnus Carlsen Nepomiatti indo com tudo Temos Bispo D4 Aqui segurando a casa de F2 Tentando atacar também O rei adversário Torre F3 Atacando agora o peão aqui de H3 Bispo em E3 E agora F4 Atacando o Bispo do Carlsen Temos Torre em F5 Olha que legal Aqui o tema da cravada Se não pode capturar o Bispo Se não está caindo a Torre Além de tudo Agora o peão está atacado duas vezes Torre E6 pelo Nepomiatti E agora Bispo D4 A situação não está fácil Aqui para o Carlsen Aqui não dá para ele pensar Em jogar um lance como Torre por F4 Por isso não foi jogado Porque simplesmente Torre de E por E3 A torre fica defendendo A torre de F3 E o peão não pode capturar Porque estaria cravado Então aqui o Carlsen Tem que tirar o Bispo Infelizmente Tira o Bispo aqui Bispo D4 Infelizmente para ele Infelizmente para o Nepomiatti Aqui Torre E4 Agora atacando o Bispo Temos rei G2 Aqui pelo Magnus Carlsen Atacando a torre Deixando o Bispo Aqui Torre D3 Colocando a torre em segurança Colocando mais um ataque Para cima do Bispo Aqui do Magnus Carlsen O Carlsen segue Com o Bispo C3 Nepomiatti avança Com D5 Vindo com o peão Temos torre em F6 Mais um cheque Rei B5 Torre F7 D4 Avançando aí Com o peão passado Atacando o Bispo Bispo B4 Em segurança E depois de simplesmente Torre E2 Aqui na posição do Nepomiatti Magnus Carlsen Abandona aqui a partida Olha isso Vale dizer aqui Que vitória Aqui do Nepomiatti Que vitória incrível A gente vai tentar entender Daqui a pouco O que aconteceu Mas aqui nas duas primeiras partidas Carlsen e Nepomiatti Pelas quais o Carlsen ficou tão mal Foi muito preciso Aqui o Russo 32 dos seus lances Foram os melhores lances 25 do Carlsen Carlsen cometeu aí Duas imprecisões E um erro Contra duas imprecisões Apenas do Nepomiatti Errou um pouquinho Mas foi um detalhe Olha só A gente vê aqui O Carlsen foi bem na abertura Ficou bem equilibrado E tal Leve vantagem E de repente O Nepomiatti Ficou melhor aí Na posição Magnus Carlsen Fez um erro E o Nepomiatti Ficou bem melhor Vamos no tabuleiro Ver que erro foi esse Numa posição De extrema complexidade Magnus Carlsen Conseguiu colocar A dama em F3 Deu cheque O rei saiu E foi pra essa ideia De gambitar o peão Com D5 Talvez a mesma ideia Saviele Tartakover Um jogador clássico Dizia que Por trás de todo erro Tem uma ideia Que tá correta A ideia do Magnus Carlsen Estava correta O problema foi a execução Aqui ele poderia jogar Primeiro o rei H2 Trazendo mais uma proteção Pra H3 E tirando o rei Aqui da coluna G Agora se o Nepomiatti Segue com o lance Cavalo D5 Atacando em F4 E tudo mais Aí sim O Magnus Carlsen Teria aqui Torre por E6 A ideia dele Tava certa A execução que foi errada Depois de torre por E6 Dama por D5 Atacando a torre E a torre não consegue Sair com cheque Agora Ela sairia provavelmente Aqui pra H6 Pressionando em H3 Mas aí o Magnus Carlsen Teria um perpétuo Aqui né Então Dama C6 Cheque Dama B6 Cobrindo Dama C8 Cheque Dama B7 Dama por C4 Cheque O rei não consegue Sair daí Dama B5 Dama C8 Cheque Se tentar sair com o rei E B6 Simplesmente Dama B8 Cheque O rei não consegue Sair de novo Rei A6 Dama C8 Cheque Dama B7 Dama C4 Cheque Magnus Carlsen Forçaria o empate Aqui por repetições Então ele teve a ideia Certa com a execução Errada D5 provocou Essa sequência O problema todo Foi que depois de Torre por E6 Mais uma vez Depois de Torre por E6 Torre por E6 E Dama por D5 Aqui as brancas Estão muito próximas De fazer Essa sequência De perpétuo O problema é que A torre sai com cheque Por isso Rei H2 Seria o lance da posição Detalhe do detalhe Mas nesse nível O detalhe faz toda a diferença É isso pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Deixe a sua curtida Se você gosta de vídeos De xadrez Inscreva-se Aqui no canal E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Tchau 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 Tchau